Música Ler e reler Machado de Assis é a melhor forma de homenageá-lo 100 anos depois de sua morte. Primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, o autor deixou uma importante herança de crônicas, contos, romances, poesias e até mesmo peças de teatro. No quadro Olhar Literário, conheça o trabalho de Lourenço Mutarelli, um dos autores do livro Um Homem Célebre, Machado Recriado. Ele explica como escreveu e adaptou Memórias Póstumas de Brascubas. Eu gosto muito de Machado e eu vejo alguma identidade ou uma influência do trabalho dele no meu. E acho que o Brascubas é um que eu escolheria se eu pudesse escolher, se eu tivesse coragem para escolher. Não é fácil mexer num trabalho que é tão bom e tão resolvido como o do Machado. Eu só consegui começar a chegar na ideia rabiscando. Eu peguei um caderno e fui fazendo algumas imagens, brincando um pouco com o implastro, Brascubas e algumas coisas assim, me apropriando, entrando um pouco nesse universo, através de imagens e rabiscando o texto. Eu não sei se o meu texto atrairia alguém para ler o verdadeiro texto do Machado. A minha intenção era essa, era criar um... Eu adapto o conto, eu coloco elementos, mas de uma forma superficial, para que se alguém se interessar por aquela história, valer o original e se aprofundar, porque é lá que está a verdadeira força. Eu acho que o importante não é querer entender o que o autor quis dizer com aquilo, mas o que aquilo diz para você. O livro, eu costumo dizer isso, o livro, quando eu escrevo um livro, ele não é meu, o livro é de quem lê. Acompanhe tudo o que acontece na Folha Online, o maior site de notícias do país.